Música Estamos na Botoclinic Miramar para trazer um recado para você. A gente sabe que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais vaidosas. Os homens e as mulheres. Aqui ao meu lado a nossa querida doutora Luisa Willens. Que faz parte aqui da equipe da Botoclinic Miramar. E ela vai falar um pouquinho hoje de algumas promoções que estão chegando. Mas é claro, eu preciso falar para você. Autoestima na vida é tudo. E hoje existe solução para aquele momento. Aquela coisa que a gente olha no espelho e não está feliz, não é verdade? Sim, hoje em dia a gente tem a solução para quase todos os problemas. E hoje em dia a estética não é puramente um luxo. Ela está diretamente ligada à nossa saúde mental, ao nosso bem-estar. Então a estética não precisa ser só aquela coisa muito superficial que antigamente se falava. Hoje tem tudo a ver com o nosso bem-estar, com a nossa saúde mental. E aqui na Botoclinic a gente está com condições imperdíveis, Cláudio. Muito especiais realmente. Nós temos diversos procedimentos aqui, desde a famosa toxina botulínica, desde o bioestimulador que usa o produto Radiesse, que é muito conhecido também. Exatamente. O bioestimulador de colágeno é o futuro da harmonização facial. Ele estimula a produção de colágeno, ele melhora a qualidade da pele, a textura, dá um leve lifting. Então é o futuro, é o que há de mais moderno na harmonização. Tem um procedimento que as mulheres amam, a maioria, que é o preenchimento... Sim, o procedimento dos pacientes, que é o preenchimento labial. E agora chegando o dia dos namorados, então, é a sensação. E até o final do mês, se você vier aqui para a Botoclinic, você ganha 20% de desconto nesse procedimento. 20% de desconto fazendo preenchimento labial, mas só em junho. E você concorre a uma viagem com o seu amor para Paris. Ah, não, 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 não. Você está brincando. Sério. É sério? Sério. É um procedimento indolor, super confortável para o paciente, é sob anestesia. O paciente vai acompanhando durante o procedimento, já tem um resultado ali na hora, a gente acompanha o paciente pós. Então, só sucesso, venha para a Botoclinic realizar o seu procedimento tão esperado. Já pensou? Você vem aqui, você faz qualquer procedimento que você concorre para Paris? Qualquer procedimento. E acompanha antes de um? Com o seu amor. Mas é, até eu vou... Você para lá. Você para para mim, vai fazer um procedimento aqui agora. Agora, você que está assistindo a gente agora, quer fazer um procedimento de toxina botulínica, preenchimento labial, preenchimento aqui no queixo, malar, bigode chinês, já vai concorrer? Qualquer. Bioestimulador, lipo de papada, tratamento para melasma, skin booster, microagulhamento, todos os procedimentos, você já vai concorrer a viagem para Paris. Já pensou? Olha, já vai bonita, né? Já vai para Paris, já. Linda e bela para Paris. E é muito importante, a gente está rindo aqui, mas gente, é muito importante você cuidar de si, você deixar, você olhar para o espelho e ficar feliz, porque a gente fica, ah, deixa para lá, deixa para lá, mas não fica feliz. E hoje é possível você mudar algumas imperfeições. Sim, você realçar a sua beleza natural, você se olhar no espelho, você se sentir bem. Aqui é muito legal, porque a gente, o paciente, quando vê o resultado, às vezes até choca. Transformador, transformador, isso é o que a gente mais gosta de receber dos pacientes, esse feedback, essa alegria de falar, não, agora eu consigo me olhar no espelho, eu consigo dar um sorriso, então isso para a gente é a nossa maior. Às vezes, Luiz, é um detalhe pequeno, por exemplo, um sorriso gengival, que você acaba mostrando muito a gengiva, você aplica a toxina botulínica, que já transforma o sorriso. Transforma total. Tem pacientes que às vezes tem casamento marcado, aniversário, fazem, falam, nossa, eu tive outra expressão, eu fiquei muito mais feliz, então isso é o nosso maior reconhecimento, nossa maior vitória. É isso aí, Botoclinic Miramar, é só chegar aqui no Shopping Miramar, vocês estão vendo a fachada, o endereço, venham conhecer e torne-se cada vez melhores. Obrigado pela entrevista. Imagina, obrigada, um beijo. Legenda Adriana Zanotto